Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Romão. E eu sou o Adriano. Por que que tá rindo, cara? É que eu fui desligar o ventilador que tava chiando aqui na mesma hora de falar Oi, tudo bom contigo? E a gente tá gravando o Mario agora com o Stux. Manda não, isso aqui é o Dragon. Então, olha lá, Dragon com o Stux. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? E também temos o Mario. Oi, galera, tudo bem? Bora aqui. Essa intro tá mais bagunçando que tudo, galera. Então, galera, eu vou pedir pra vocês não esquecerem de já dar o joinha, porque se vocês curtem Dragon, pra você dar o joinha pra gente saber e trazer mais Dragon pro canal. Porque se o vídeo não for bem, a gente vai trocar por outro minigame até a galera curtir outros e tal, beleza? É, e o Dragon a gente tá pensando em jogar com inscritos. É, inclusive a gente tá pensando em meter um Dragon duas telas também. Então, ó, já fica na atividade aí. Aí é massa, velho. É, Dragon duas telas, malandro. Então, vamos começar a partida aí, ó. Ó, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber, mano, como é que é esse mapa aqui, que eu nunca joguei nesse mapa aqui. E aí, vocês vieram de quê? Vim de Murder. Sou inconsciente. Vim de Murder, mano? Como assim? Pô, a gente pensou junto, mano. Sim. Caraca. Por que vocês falaram Murder, velho? É porque eu vim de Murder, pô. My God. Imagina, misturar os dois minigames, Dragon e Murder. E Murder, né, velho? É que tudo junto, tem que sobreviver. Meu irmão, olha eles ali embaixo. Olha o Stux ali, que bonito. O que você tá fazendo aí, irmão? Ai, nossa. O que você tá fazendo aí, irmão? Pô, Stux, rala daqui, meu irmão, rala da boca, meu irmão. Eu não, velho, eu tô tranquilo aqui. É, meu irmão, rala da boca, rapá. Ih, agora resolveu todo mundo ficar aqui? Pô, acho que tem um cara dourado aí. É, é verdade, tem um carinha douradinho ali, mano. Nossa, o Dragon é forte. Ah, ele jogou coisa na gente. Ah, a mim não, eu já pulei pra lá. Mano, que safado, velho. Eu vou seguir o Adriano, mano, porque ele é o rei do Dragon. Não, o pior é que é o rei do Dragon. Não, o rei do Dragon vai variando, né, mano? Ah, é? É, na verdade, nossa, não tem mais pedra ali embaixo. Olha aí que louco. Aí, caiu. Nossa. Boa, boa. Não, o rei do Dragon vai variando, né, mano? Ih, o cara jogou, o cara jogou a pedra. Não. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, mano, olha isso. Agora, hein, agora eu fui mesmo. Mano, eu tô com mó medo, velho, de cair aqui, velho. Aí, mano, se a gente cair, quando a gente chegar bem pertinho do chão, a gente aperta o machado, né? É. Parece uma dica, beleza. Mano, tá tudo bem, leva mais menos. Ele diminuiu o dano. Ah, gera. Ai, meu Deus. Eu sobrevivi? Nossa, consegui. Eu também. Eu também, eu dei uma mitada aqui, Valandro. Mano, a gente mitou agora, velho. Nossa, na hora que eu ia subir a ponte, o bicho desgraçado destruiu a ponte. E aí, mano? Eu tô aqui em cima. Eu tô mesmo aqui, mano. E aí, Adriano, beleza? Rala, mano. Oi, Adriano. É, eu tô aqui primeiro, rapaz. Ah, mano, mas eu vou pular pra lá. Não vai ter estupro. Eu não acredito. Olha o Orion lá, safadão, mano. Safadão. Não, Dragão, bate em mirão, cara. Sou seu amigo, mano. Pô, tem um cara me seguindo. Sai de mim, malandro. Mano, tem muito dragão aqui, velho. Meu Deus. O Dragão tá passando, ele tá me dando um beijo. Aí, na moral, estamos sobrevivendo nervosamente. Cara, eu acho que eu vou lá pra aquele barco, hein. Nossa, consegui, mano. Mano, olha isso. Eu tava lá do outro lado e pulei pro barco. Rapaz, olha, essa foi a rodada que eu mais mitei pra subir. Eu mais mitei. Mano, sério, eu tô mitando muito aqui, velho. Também. Mano, olha isso. Eu tava do outro lado lá da casa. Ai! Ah, morri. Morri pela queda. Ah, mano. Eu buguei ainda. Eu também fiz o bloco. Nossa, eu e o irmão agora competindo, hein. Vamos ver agora. Não, eu sei, mas eles não contam, a gente conta. Ah, cadê o irmão? O Stux tá aqui, cadê o irmão? Olha aquele barco ali, mano. Sério, o barco ninguém... Ah, só agora que o Dragão decidiu ir no barco. Nossa, o cara morreu um bobo ali. Ah, levou um. Stux. Só tem os dois. Ah, Stux. O que você tá fazendo aí, Samoela? Só tem os dois. Go, Drago. Vai, Drago, mata ele. Vai, eu sinto você. Olha o Drago indo em ti, olha lá. E aí, Drago, amigo? E aí, Drago. E aí, Drago. E aí, Drago. Vou ganhar! Não acredito, cara. Nossa! Introdução! Que vergócio! Tem que se segundo ali, ó. Ó. Vamos lá, meu irmão. O irmão já ganhou uma. Eu tenho que pelo menos aí demonstrar um pouco melhor... de melhoria aí na brincadeira, né? Agora que eu peguei o jeito, eu vou unar nessa partida aqui. Mano, eu peguei o jeito, já era, velho. Tem uma ilha lá do outro lado, velho. Vai lá, vai na ilha, tenta lá. Meu Deus, eu já fiz a... Como é que? Um drago me jogou para um lado, o outro me jogou para o outro. Você tinha uma bolinha de ping-pong, mano. Mano, os dragões estão atacando muito, velho. Mano, esse minigame é muito divertido, mano, na moral. Eu acho que eu vou morrer cedo nessa. Eu não, eu estou tranquilo aqui, velho. Eu acho que eu estou de boa também. Eu vi o Adriano pulando ali. Ah, os dragões só me jogam, mano. Meitei novamente, estou gritando. Mano, o dragão só me joga para o alto, cara. Estou ficando saco cheio com isso já. Vai de novo? Ah, eu estou tofando. Ah, vou morrer agora. Morri de queda. Ah, qual é, mano? Que raiva. Olha aqui, Adriano. Olha onde que eu estou, mano. A única casinha. Eles estão me perseguindo, velho. Eles estão me perseguindo, velho. Boa. Moleque, eu tomei 5 pangas do dragão. Eu quase morri sozinho aqui agora. Que gera? Uff, uff. Meu Deus do céu, velho. Morreu ou não? Não, não. Passa aqui não, dragonada. Passa aqui não. Nossa, levou 2 agora. Meu Deus do céu, mano. Caraca, mano. Estou de olho, não iria em Corion agora. Nossa, mano. Quase. Imitation de novo, mano. Vem, vem, vem. Caraca, mano. Olha isso. Rapaz, quase. Vou tentar ficar no lugar mais alto aqui, velho. Normalmente, velho. Porque não tem como. Eu só sei que eu estou correndo, meu Deus do céu, velho. Não, se a gente fica correndo, depois a gente não tem para onde ir. Nossa, eu saí na hora. Nossa, eu filmei aqui. O cara que morreu ridiculamente. Estava lá embaixo, sozinho. O dragão veio derrubou a única pedra que ele estava. Ele caiu. Tipo... Três. Oh, não. Nossa, eu morri, velho. Eu não acredito. Só até agora o Oreo e o Mão. Ah, eu caí. Nossa. Eu caí só o Mão. Mano, o Mão vai me ganhar nada ali, velho. De novo. Não, eu estou... Não tem mais chão aqui pra mim. Se ele quebrar, eu morro. Eu estou num lugar meio ruim. Nossa, eu tenho o Mão. Tadinho do Mão, velho. Está aqui, o Mão quietinho. Ah, está no lugar bom, viu? Ah! O que que ele fez, mano? O que é isso? Mão, volta pro lugar que você estava. Tu está maluco. Mano. Tu viu, velho? Quase morreu. Ae. Volta pro lugar que tu estava. Tu é doido? Ah, não volta ali que tem bastante terra ali. Ali é melhor, né? Ali é melhor do que aí, cara. Aqui? Claro, velho. Confia, tem bastante terra ainda. Ah, mas volta aqui. Olha, não está vendo? Caiu de novo, velho. Eu ganhei de novo. É porque você estava no mais alto, viu? Mas eu não caí. Eu estava em cima do bloco. Meu Deus do céu, já ganhou duas. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, livrar uma aqui, mano. Mano, esse mapa é o mais bonito que eu já joguei. Eu acho ele legal também. Só que ele é mais difícil, porque o chão é tudo bagunçado. Eu gosto da cereja. Cereja, cereja. É um bolo. Vai ser um bolo. Ah, é. Tem um bolo. É legal aqui lá. Mano, eu vou pra cima da caveira, velho. Dois e... Vou tentar. Não gosto de gente. Acho que não tem como não, velho. Meu Deus, velho. Esquece a caveira. Quase que eu morri também. Fui lá pra cima. Esquece a caveira. Esquece. Pô, eu vou fazer a táxica do morre, mano. Só ficar correndo. Não faz a táxica, eu morri. Nossa! Mano! O dragão só vem em mim, cara. Não é possível. Eu vou ficar grudado no mão. Aí! Tomei outra pancada do dragão. Mentira. Fazer o tampão. Aí, de novo. Ah, qual é, mano? Só bate em mim. Galera, eu tô gravando o vídeo. Cês tão vendo? O dragão só bate em mim, mano. Pô, tá difícil. Cê tá gravando. Dei uma de maluco aqui, ó. Sabe o que que eu fiz? Quase eu morri. Quase eu morri. Eu dei uma de maluco aqui. Eu pulei no nada e fui com o machado. Beleza. Tô tranquilo, mano. Tô tranquilo, velho. Tô aqui numa pontinha aqui em cima, velho. Nossa, mano. Quase morri, velho. Três de coração, velho. Não acredito. Ah, não. Agora eu morro. Nossa, eu morri. Nossa, passou a asa aqui do meu lado. A morte ficou de folga duas vezes, hein. Nossa. Olha o dragão vindo aqui. Caraca, meu irmão. Me esquece, dragão. Moleque, o dragão se apaixonou por mim, cara. Não, sério, Adrian. Olha isso, cara. De novo. Cara, eu tô falando sério, mano. Eu tô falando sério, mano. O dragão se apaixonou por mim, cara. Só tô tomando pitoca dele aqui. Eu acabei de tomar e agora um bafo do dragão do meu lado aqui. Mano, nessa partida, eu já contei umas oito. Eu já contei umas oito. Aí, de novo, ó. De novo. Mano, tu tá muito na pontinha, ô, Adrian. Aí, de novo aí, ó. Aí, ó. Coitado, usa, 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 usa. Tu que cê tá vendo. Boa. Aí, de novo. Tu viu? Eu tô falando, cara. Os dragão tão me apaixonado por mim. Mano, jogaram um pozinho de dragão em ti, Adrian. Mano, cês viram, cara. Eu acho que tu que cê viu, cara. Mano, o mesmo dragão me voltava a fazer a volta e me pegava. Vai, me pegava, me pegava. Ih, agora já era. Cuidado, mano. Nossa, mano. Pô, mano. Que bom nesse jogo, velho. Cadê? Tão viho. Tão viho. Cadê o mão? Cadê o mão? Aí, vem o dragão aqui. Aí, eu sabia que iria pra cima. Tem um cara ali embaixo. O que é isso? Tá ali. Galactica. Mão tá no top 4 já, mano. Tô. Rapaz do céu. Vai tirar os dois ali agora. Um, dois, três. É, tipo, a vossa já era. Já era os dois. Caraca, velho. Nossa. Nossa, mano. Boa. Tem de aviso. Já era. Tô no shift. Tô no shift. Ah, vou morrer, vou morrer. Não vai, não vai. Morrou de queda. Morrou de queda. Nem o Machado salvou. Nossa, mano. Ficou no top 4, pelo menos, né? Top 3. Eu acho que só tem dois ali, ó. É. Meu irmão, o mão tava mitando nessa partida aí. Uhum. Uhum. Meu Deus. Só sei que o troféu é todo meu. Eu só sei que quem fez vergonha nessa partida aí foi o Wario. Entendeu? Verdade, mano. Caraca, mano. Ele foi o pior. O Wario que... Quem viu o outro vídeo que a gente jogou com ele, o Wario falou aí, já joguei isso aqui há 50 anos atrás. Conheci. Ah, mas eu tô gostando, mano. Galera, o canal do Wario e o canal dos Tuques vão tá aí na descrição. Então, se inscreva no canal dos dois. É muito maneiro. Vira e mexe, a gente tá participando de vídeos lá. Eles participam daqui também. É. Então, vai lá, se inscreva no canal e dê joinha no último vídeo, como quem diz o Keybox. Keybox manda essa daí. Não se esqueça também... Falando nisso, eu tô pra escrever um roteiro pro nosso especialzinho de Natal, uma brincadeirinha, uma machinimazinha legal. Eu já deixo aqui o convite pro Orion e pro Stux fazer a dublagemzinha de uns dois personagens ali. Opa, eu faço sim. Uhum. Galera, então é isso. Vídeo novo, às 11, às 5 e às 8. Beleza? Dê o joinha, não se esqueça. E agora, só pra acabar, eu vou me jogar aí na água pra encerrar o vídeo. Então é isso. Eu também vou. Vamos lá. Atraga o bocadilho. Falou! 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 Falou!